Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Medidas de segurança no trabalho são determinantes para evitar acidentes. Mais de 1.500 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em 2015, segundo o Hospital Metropolitano. Farmácia Popular é alternativa para quem depende do uso de medicamentos. 50% da água tratada no Pará é desperdiçada. Vamos conhecer o bairro da Pedreira. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o extravio de documentos. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Por isso, medidas para garantir a segurança no ambiente de trabalho evitam fatalidades. A cada ano, a construção civil realiza inúmeras obras pelo Estado. E para que todo o trabalho seja feito com segurança, há um rígido controle das empresas de engenharia para que todos os equipamentos individuais e coletivos estejam de acordo com as normas e que realmente sejam usados. Hoje a segurança, a melhor forma de se trabalhar com segurança, simplesmente é a gestão hoje que é feita pelas empresas, que passa desde os treinamentos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, ou seja, são a base para a segurança, mas a gestão é a principal delas. Segundo este técnico em segurança, há várias profissões de riscos, principalmente as que envolvem altura. Mas o cuidado e a atenção parte da empresa e do próprio trabalhador. O profissional que hoje trabalha na indústria da construção, vamos dizer assim, os operários, ele tem os equipamentos como uma forma de proteção e o uso dele de forma adequada, sem dúvida nenhuma, é o que mais vem se tornando uma forma eficaz de trabalho com segurança. Vamos voltar ao trabalho em altura, por exemplo. O cinto de segurança, um bom sistema de ancoragem, onde o trabalhador se encontra, vamos dizer assim, fixo, no trabalho em altura, o cinto, o paraquedista, o capacete, o óculos de proteção, sempre são uma proteção adicional ao trabalhador. A região norte apresentou um número com 31.275 acidentes de trabalho, tendo para a líder desse ranking com 12.149 acidentes. Mesmo sendo altos, esses números foram reduzidos em relação a 2012, quando foram registrados 12.530 casos de acidentes. Para aqueles que trabalham em condições de risco, o medo é superado com experiência. A gente vem de um período muito longo, então isso nos dá uma certa segurança e a gente vai adquirindo responsabilidade no decorrer do tempo, dentro do nosso trabalho. Então isso, a gente depende muito dos nossos equipamentos, do EPI, em estar em bom estado, em boas condições. E o próprio funcionário, ele ajuda para isso, que isso venha a acontecer, porque depende muito da boa qualidade desse equipamento. É uma convivência do dia a dia, não só no canteiro de obra, como se você vai sair na rua, existe esse risco. Mas dentro do canteiro de obra, não é bom nem pensar nisso. A gente tem que prevenir, para que não aconteça nada, e se concentrar no trabalho, que vai dar tudo certo. É uma questão de concentração só. Ficar atento aos equipamentos de segurança garante a melhor qualidade de vida para os trabalhadores. A gente agradece muito aos técnicos de segurança, o pessoal que informa a segurança, que lhes informa a gente direitinho como usar, e fico insistindo todo dia. Principalmente para a família do trabalhador, ou seja, aquele trabalhador que vem hoje, para um canteiro de obra, para uma indústria, é voltado do mesmo jeito que ele chegou aqui na obra. Então isso é uma importância imensurável para a família. De um lado, os acidentes de trabalho. Do outro, o trânsito. Um levantamento foi realizado pelo Hospital Metropolitano de Belém sobre acidentes com mortes na capital paraense. A pesquisa revelou que 1.500 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros meses de 2015. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência é referência no tratamento de trauma na região metropolitana de Belém. Dados coletados este ano no hospital apontam que 254 pessoas deram entrada na unidade após serem atropeladas. Os números de acidentes envolvendo veículos relatam que 611 pacientes sofreram colisões e a maioria, 673 casos, tiveram ferimentos em acidentes envolvendo motocicletas. Informações da Secretaria Municipal de Saúde mostram os bairros com maior quantidade de acidentes. Em 2014, o ranking de acidentes foi liderado pelo bairro do Marco com 109 ocorrências. Em seguida, o bairro da Pedreira com 66 e o distrito de Coraci com 52 acidentes registrados. Na contagem também estão os bairros de Valdecães seguido do bairro dos Jurunas, Sacramenta, São Braz, Telégrafo, Marambaia e Cremação. Perder um documento é sempre um problema. É preciso emitir uma nova via rapidamente para evitar transtornos nas situações do dia a dia. O problema piora quando se descobre que o documento perdido foi utilizado indevidamente por terceiros. O que fazer nessas situações? Esse é o assunto do nosso quadro de direitos. Não é isso, Patrícia? Em situações em que acontecem aglomerações de pessoas, multidões, é muito comum se perder um documento, cartões de crédito, identidade. E na entrevista de hoje, nós vamos esclarecer quais são os principais passos que as pessoas devem tomar quando acontece esse tipo de situações. No nosso quadro de direitos, aqui com o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada, doutor Paulo, que está todas as quartas-feiras aqui conosco. Quando alguém perde um documento, o que é necessário fazer primeiramente? Qual é o primeiro passo? Extremamente importante registrar logo um boletim de ocorrência caracterizando o extravio deste documento. Um documento pessoal é informação nossa que vai cair em domínio público, em domínio de outras pessoas, em domínio alheio. Isto pode ser muito grave. Cartões de crédito, documentos pessoais, talões de cheque. Todas as situações de caráter pessoal devem ser registradas e trazidas ao BO. Pense, vamos dizer que eu tenha perdido ao longo de uma das procissões o meu cartão de crédito junto com a minha carteira. Evidentemente, se a pessoa que achou for mal intencionada, que pode não ser, mas se for mal intencionada, ela vai logo tentar usar o cartão de crédito e testar senhas como minha data de nascimento, que está na carteira junto, e outros números que ela possa achar na minha carteira. A minha identidade que é extraviada, a identidade é seríssimo. A minha identidade que eu perdi na rua, ela pode ser utilizada depois de falsificada por um processo relativamente simples de troca só da fotografia. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para abrir uma empresa para dar golpes no mercado. Pode acontecer um crime e alguém colocar a minha identidade no local de crime e eu passar a ser o primeiro suspeito, o principal suspeito deste crime. Então é extremamente importante que qualquer informação pessoal, qualquer documento que contém informações pessoais, todos contêm, seja imediatamente informado o Estado, através da Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. No caso dos cartões de crédito, devem ser imediatamente bloqueados pelo telefone e o boletim de ocorrência vai lhe possibilitar tirar a segunda via dos documentos extraviados e invalidar aqueles que foram perdidos, aqueles que não estão em seu poder. Agora, doutor Paulo, existem pessoas que perdem, por exemplo, a mochila ou a bolsa inteira com vários documentos juntos, ou seja, uma combinação de informações e de documentos que podem ser utilizados. Nesses casos é mais grave? Tanto mais grave. O documento, ele prova a nossa existência e a prova da nossa existência é o pressuposto para a gente exercer a cidadania, a liberdade que a gente exerce na vida social, no nosso dia a dia, a nossa liberdade constitucional, o direito de viver, o direito de ser livre, o direito de empreender, o direito de fazer um concurso, de ter um trabalho. Alguém pode exercer em meu nome, com a minha informação, se identificando como se fosse eu. Ora, se alguém está tão mal intencionado que vai se identificar com a minha identidade, provavelmente não irá fazer boa coisa. Se fosse fazer boa coisa, se identificava com a sua própria. Então, isto é muito grave, merece toda a atenção no mundo e pode trazer problemas e consequências, às vezes irreversíveis. Agora, quando uma pessoa passa a ser cobrada por uma empresa, por uma loja, por uma conta que teria feito, que teria sido feita com os seus documentos, ou seja, por terceiros, qual é o primeiro passo? Deve-se procurar a polícia, ir até a loja? Aí vem de novo aquele BO lá, que lá quando eu fui extraviado, eu fiz um boletim de ocorrência, guardei o boletim de ocorrência, ele é a primeira prova de que a loja vendeu para uma pessoa que não fui eu. E não tendo sido eu, eu não posso ser cobrado. Se a loja não tem a sua segurança tão refinada, a ponto de não distinguir quem é o efetivo dono do documento e quem não é, responsabilidade do próprio fornecedor, que deve aprimorar os seus meios e cobrar de quem efetivamente fez a compra, ou seja, a pessoa que utilizou os meus documentos. Então, a loja se responsabiliza pelos seus métodos pouco eficientes. Mas a pessoa procura diretamente a loja, doutor Paulo? Procura um advogado para que aquilo seja cancelado? Ou a loja espontaneamente deve fazer esse cancelamento? Como funciona? No caso de cobrança indevida, há dois caminhos. Normalmente, o primeiro passo é se procurar a loja ou a empresa que está cobrando, pode ser loja, pode não ser, e justificar, olha, essa identidade, esse documento foi roubado e provavelmente essa conta deve ser isso. Se a empresa insistir na cobrança, aí sim deve ser constituído um advogado público ou privado, ou um advogado particular, ou um defensor público, e aí a questão deve ser ajuizada, porque essa cobrança é indevida e, como tal, ela tem consequências legais que aí o fornecedor que está promovendo vai ter que purgar. Cabe, inclusive, a compensação por um dano moral que a pessoa possa vir a ter por causa dessa cobrança? Sim, cabe. Se essa cobrança for exagerada, for fora dos padrões permitidos em lei, evidentemente vai gerar um dano moral. Pode gerar danos materiais também, o meu nome pode ser negativado nos órgãos de proteção ao crédito e eu posso perder o meu crédito durante um tempo. Pode gerar a repetição de indébito. Toda vez que eu sou cobrado numa conta que eu não devo, eu tenho o direito de ser, dependendo da situação, de exigir uma indenização em dobro daquilo que me está sendo cobrado indevidamente. Então, aí o advogado que vai fazer a análise do caso concreto e aí certamente vai indicar o caminho mais sólido, o caminho da lei para proceder e para resolver o problema. Agora, doutor Paulo, quando se trata de contas em banco ou processos mais complexos, funciona da mesma forma, é o mesmo procedimento? Da mesma forma. Em relação ao banco, nós somos consumidores. Então, o banco, ele tem todos os meus dados lá, ele me conhece, ele tem as minhas impressões, ele sabe como é. Os bancos hoje, de uma forma refinada, eles sabem até o meu perfil de consumo. Eles sabem o que eu costumo consumir e o que eu não costumo consumir. E quando eu vou adquirir uma coisa que eu não tenho costume, os melhores costumam consultar o cliente. É você mesmo, você está fazendo essa compra, estão tentando fazer essa compra no seu cartão de débito, no seu cartão de crédito. Enfim, qualquer erro neste processo, responsabilidade, desde que eu cumpra a minha parte, que é fazer o meu BO, a partir daí a responsabilidade deixa de ser do consumidor, a responsabilidade passa a ser do fornecedor que fez a venda errada. Agora, doutor Paulo, independente dessa questão do extravio de documentos, no caso de cobranças de lojas que fazem ligações para residências, perguntando sobre terceiros, pessoas que não residem naquela residência, são informados que a pessoa não reside naquele local, mas as ligações continuam insistentemente. O que a pessoa deve fazer para se livrar desse incômodo? Isto tem duas esferas. Primeiro, é um caso de polícia, e aí o consumidor deve buscar a delegacia de crimes contra o consumidor, porque isto é um constrangimento indevido e ilegal. Segundo, tem o dano moral, tem a indenização que provém desta indignidade a qual o consumidor é exposto. E terceiro, nunca dê informações a quem você não sabe que está do outro lado da linha. Quando toca o telefone em casa, que a gente atende, agora não é mais em casa, o celular, que a gente atende, a pessoa do outro lado fala, quem fala? Ora, quem me ligou sabe com quem quer falar. Não sou eu que tenho que dar informações de quem sou eu, onde eu estou, o que é que eu faço da vida, porque a informação vale ouro e a informação pode ser o fator de vazamento, de quebra da segurança pessoal das pessoas. Então, nunca dê informações que lhe são solicitadas por quem você não conhece, porque isso pode representar um perigo inominável. Agora, doutor Paulo, nesse caso ainda do extravio de documentos, caso a pessoa demore algum tempo para registrar o boletim de ocorrência e aconteça alguma coisa, uma compra, abertura de uma conta, enfim, antes desse boletim ter sido registrado, a pessoa ainda assim pode recorrer, fica respaldada, o que deve fazer? Salvo impossibilidade da pessoa, vamos dizer que eu percebi o extravio quando eu estava no meio da floresta fazendo uma expedição. Aí, evidentemente, eu não tenho como de lá registrar um BO, mas a partir do momento que eu cheguei na civilização, eu tenho que registrar logo. Por quê? Porque o que acontecer até o momento do registro do boletim de ocorrência é problema meu, porque eu não havia informado o estado do extravio desses documentos. A partir do momento que o estado está informado desse extravio, a minha responsabilidade cessa, salvo má-fé. Há quem faça um boletim de ocorrência falso, o que é crime, dizendo que extraviou um documento que não foi extraviado para se utilizar dele de má-fé. Isto é crime, isto é facilmente apurável. Então, nem tente. Ok, muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. Na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas estará de novo aqui com mais um tema relacionado aos seus direitos. Vamos homenagear Belém e seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 98802-3444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira as fotografias que você enviou para nós. O número de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas cresceu 5% em Rio Branco em 2014 em comparação ao ano anterior. Os dados constam no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Somente no ano passado houve o registro de 356 casos contra 339 ocorrências em 2013. Apesar do aumento na capital do Acre, em números gerais, houve uma redução de 12% nesse tipo de ocorrência no Estado. Em 2013, os órgãos de segurança registraram 542 ocorrências de tráfico e esse quantitativo reduziu para 476 no ano passado. E agora vamos falar de greve. No Amapá, a adesão de agências à greve da categoria aumentou de 19 para 26 desde o começo do movimento no dia 6 de outubro, segundo informações do Sindicato dos Bancários da cidade. A greve atinge clientes de bancos com agências em Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Também existe a possibilidade de a greve chegar à fronteira do Amapá com a Guiana Francesa em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá. O andamento das negociações com o Sindicato Patronal deveria ditar a decisão sobre a greve no município. Com o desemprego, o número de inadimplentes também aumentou no Estado do Pará. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Comércio revelou que em fevereiro deste ano, mais da metade da população do Pará está endividada. Em janeiro deste ano, cerca de 67% dos consumidores paraenses tinham dívidas a pagar. No mês seguinte, apenas uma média de 6% quitou os seus débitos, restando ainda 61% de endividados, que tentam equilibrar os gastos. Eu tento de toda maneira, a gente tem que apertar o cinto, né? Porque mais agora que eu tenho uma filha na faculdade, isso pesa para a gente, né? Então a gente faz o impossível do impossível. Mas primeiramente a gente tem que entregar na mão do Senhor. A gente procura reduzir o máximo que a gente pode, né? Porque a gente não tem para onde correr, né? Os números da Federação do Comércio do Pará apontam que do total de endividados, 15% tem contas em atraso e 5% não terá condições de pagá-las. O que chama a atenção é que o endividamento diminuiu, mas cresceu também a inadimplência. Assim como vem ampliando a parcela da renda comprometida com dívidas a pagar. É importante o consumidor ficar em alerta para que ele não ultrapasse, pelo menos, o limite prudencial, que é de 30%. Porque se o consumidor vai adquirindo dívidas parceladamente a pagar com prazos, muito a longo prazo, ele vai comprometendo a renda, isso pode gestar a economia. É ruim para o consumidor, é ruim para o comércio, que precisa realizar vendas. Outro índice preocupante é que o Pará é o quarto estado com o maior número de idosos inadimplentes. Belém fica em oitavo lugar com mais idosos devedores. Ao todo, existem no Pará 704.517 idosos. Desses, 134.714 estão com alguma restrição ou inadimplentes. Isso corresponde a 19% do total da população idosa. No topo do ranking nacional, também encontra-se os estados do Amapá, Amazonas e Roraima. Todos aqui na região norte. Seu Feliciano tem uma explicação simples para isso. Porque o salário não dá, minha querida. Muito pouco, ganho um salário mínimo e mais nada. E aí a gente recebe a metade para comprar remédio, entendeu? E o resto que sobra não dá. A conta de loja, minha conta de loja, veio 350 reais. Para orientar lojistas e consumidores, a Fé Comércio divulga a pesquisa mensalmente. Com relação ao empresário, é muito importante estar analisando o cenário da economia brasileira. É importante analisar também os resultados dessas pesquisas. Para que ele possa formular melhor o seu estoque, para que ele possa ter estratégias de vendas mais coerentes e condizentes com a realidade da capacidade do consumidor atualmente. Para o consumidor, ele precisa fazer a sua própria contabilidade financeira pessoal. Porque essas informações são informações da média dos consumidores. Mas o consumidor precisa identificar qual a sua real situação financeira, qual a sua real condição de adquirir novas dívidas, comprar à vista, comprar a prazo. Porque nem sempre é possível comprar à vista. Nós sabemos que tem muitos produtos que o valor não dá para o consumidor comprar tudo à vista. Mas ele tem que pesquisar, ele tem que procurar taxas de juros melhores, ele tem que negociar. Os restos mortais dos bois que se saltaram da barreira de contenção colocada na praia de Vila do Conte, em Barcarena, já começaram a ser retirados. A barreira foi criada após o naufrágio de um navio de bandeira libanesa, na última terça-feira, no porto da Vila do Conte, localizada no nordeste do Pará. As carcaças dos bois começaram a ser retiradas da praia. Em reunião na Assembleia Legislativa do Estado, ficou definido que uma parte dos animais mortos vai ser enterrada em uma área a 20 quilômetros de Barcarena, e a outra em um terreno da Companhia das Docas do Pará. O Ibama também pediu a colocação de uma manta especial que deve proteger o lençol freático desses locais onde os bois vão ser enterrados. E você acompanha ainda nesta edição Farmácia Popular e Alternativa para quem depende de uso de medicamentos. 50% da água tratada no Pará é desperdiçada. E vamos conhecer o bairro da Pedreira. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Pessoas que precisam tomar remédios regularmente estão sempre à procura do preço mais barato. Uma das alternativas é comprar na Farmácia Popular um programa do Ministério da Saúde que existe em Belém desde 2009 e oferta medicamentos com até 90% de desconto. O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado pelo governo federal com o intuito de ampliar o acesso da população a medicamentos mais em conta. Nas farmácias populares estão disponíveis medicamentos para os mais variados problemas de saúde, inclusive a gratuidade de remédios para pacientes que tenham diabetes, hipertensão ou asma. A importância desse programa é que vem viabilizar uma melhora para a população mais carente da periferia e também desafogar o atendimento nas unidades de saúde. Todo paciente que deseja adquirir algum remédio nas farmácias populares devem seguir alguns critérios. O paciente para se habilitar a pegar a medicação gratuita, ele tem que comparecer aqui, a pessoa mesmo, proprietária da receita, tem que comparecer menino do CPF, identidade e a receita atualizada, com o nome da pessoa, tudo certinho. Em Belém, há oito farmácias populares, sendo duas no distrito de Mosqueiro e uma em Coraci. Segundo este farmacêutico, a divulgação do programa da farmácia popular deve ser expandida. Na minha opinião, eu acho que ainda deveria ter uma divulgação melhor, porque tem pessoas que chegam, eu não sabia que a farmácia era aqui e tal, e a gente orienta para elas passarem para outros pacientes. Então, muitas pessoas também confundem a farmácia do trabalhador com a farmácia popular do Brasil. Então, isso aí, a farmácia popular do Brasil, ela tem o logotipo do Ministério da Saúde e é totalmente voltada para o atendimento do povo carente, né? Porque os medicamentos são praticamente 90% de uma farmácia privada. Quem utiliza a farmácia popular para a compra dos seus medicamentos gosta do serviço. Porque eu acho o medicamento bom e mais barato. Esse é o meu prazo que eu tomo gastrite, na farmácia, na outra farmácia é muito caro. E aqui eu compro bem mais barato. A Polícia Rodoviária Federal autuou 860 motoristas entre 9 e 12 de outubro deste ano durante a operação aparecida nas rodovias de Rondônia e do Acre. Nos três dias, foram registrados 16 acidentes com 18 feridos, mas ninguém morreu. Durante a ação, três pessoas foram presas por embriaguez e 13 foram impedidas de dirigir por estarem sob efeito de álcool. Houve ainda um homem preso por tráfico de drogas em Porto Velho. Segundo a PRF, o objetivo da operação foi reduzir os números de acidentes nas estradas. Para isso, os agentes fiscalizaram 4.876 veículos e mais de 1.517 testes de bafômetro foram aplicados. Os radares flagaram 399 carros acima do limite de velocidade permitido por lei e 157 foram autuados por ultrapassagens e devidas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A quinta-feira terá tempo aberto, com muito sol e sem previsão de chuva na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão. O tempo seco poderá registrar temperatura mínima de 26 graus e máxima de 31. Em Belém, capital paraense, o tempo poderá ser parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca pela parte da tarde. Os termômetros podem marcar 23 graus de temperatura mínima e chegando a 34 graus de máxima. Já em Labra, município do Amazonas, o tempo será nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima pode ficar a 23 graus e a máxima pode chegar a 37. E agora o assunto é educação. As provas do Enem acontecem neste final do mês, nos dias 24 e 25 de outubro. E segundo a Secretaria de Educação do Pará, 80 mil alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos estudantes já estão se preparando para o Enem. Pode ser em casa, na escola ou em cursinhos, mas a preparação dos alunos da capital paraense para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio já começou. As provas englobam habilidades que passam por todas as matérias, mas parte do aluno tem uma rotina de estudos e se dedicar para ter um bom resultado nas provas. Além de vir para cá para o cursinho, eu procuro estudar em casa através de sites que a gente vê muitas videoaulas. Existem muitos sites que ajudam a gente a se preparar mais para o Enem, procurando exercícios extras, além do cadernão que a gente resolve aqui. E sempre estar atrás dos professores para tirar dúvidas, atrás dos monitores também, que eles ajudam muito a tirar as suas dúvidas aqui. Tenho a rotina de vir na cozinha de manhã, ao chegar em casa eu tenho que preparar o material do que foi visto no dia e preparo algumas horas de estudo. No meu caso, eu preparo oito horas de estudo na tarde, levo até a noite, para que eu possa poder assimilar e fazer exercícios, para que eu tenha uma boa preparação. Segundo este professor, a preparação começa no início do ano, com orientações, dicas e resolução de exercícios das provas anteriores. Exatamente, sendo que a cada simulado, verifico quais são as questões, pergunto quais são as questões que eles mais erraram, qual foi o assunto, tento oferecer sempre a orientação do aluno para que ele possa identificar qual é o próprio erro. Porque como o Enem trabalha com muitas orientações, o objetivo do Enem não é fazer o aluno errar ou então oferecer pegadinhas. O Enem oferece pistas, o Enem oferece uma orientação, trabalha com o dia a dia. Então ele cobra muito mais conhecimento de mundo, percepção de leitura do que o conteúdo decorado em si. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado, mais de 80 mil alunos estão aptos para a realização das provas do Enem, que acontece no dia 24 e 25 de outubro. Para isso, a preparação acontece desde cedo. Para este ano, os alunos precisam ficar atentos para algumas mudanças. O e-mail será único e não poderá ser usado por mais de um estudante. O horário das provas terá um espaço de 30 minutos para que os estudantes se organizem nas salas. Os portões serão abertos ao meio-dia e às 13 horas serão fechados. As provas iniciam às 13 horas e 30 minutos. Após toda a preparação e orientação, os alunos preferem relaxar antes das provas. No dia da prova e antes da prova, eu costumo desestressar, fazer algo que eu gosto. Não costumo estudar na véspera porque isso acaba me deixando nervosa e pode influenciar. E eu sempre vou bem cedo para o local de prova, que é para não correr o risco de perder a hora. Eu prefiro estudar antes, levar e antes um pouquinho da prova, dar uma relaxada. Claro, se você sentiu uma dúvida, dá alguma lida, mas o principal é descansar, porque são dois dias e é muito cansativo, então tem que estar bem preparado. O certo é estudar. Você não vai conseguir fazer nada no dia da prova. Você tem que estudar o ano todo para se preparar no dia da prova e conseguir fazer, de certa maneira, uma boa prova. E ainda falando de educação superior, está disponível no site do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará, o edital do processo seletivo 2016 da instituição. São ofertadas 6.788 vagas, sendo 1.235 delas para o sistema de seleção unificada. As inscrições iniciam hoje e seguem até o dia 16 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e pode ser paga até o dia 17 de novembro. Porém, tem direito a participar do certame de forma gratuita todos os candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino ou essas três séries na rede privada com bolsa integral. Para participar, os candidatos precisam estar inscritos no Enem, que é a única etapa do concurso para a maior parte dos cursos ofertados. A exceção a essa regra são os cursos de artes visuais, dança, música e teatro, que além do Enem, conta com um exame de habilidades agendado para o dia 13 de dezembro. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da COSAMPA, este desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado, existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fica usando a panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde, não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado, né? Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda, ou seja, não é uma água, é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água, para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes, vai chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444. Conhecido como o bairro do samba e do amor, o bairro da Pedreira possui uma diversidade cultural. Pessoas das mais diversas cidades paraenses habitam esse espaço. Feira, supermercado, ambulantes, tudo caracteriza um espaço comunitário de convivência e tranquilidade. Nesta reportagem especial, vamos conhecer um dos bairros mais tradicionais de Belém. Todo dia é esse o ritmo por aqui. Vai e vende pessoas, mercadorias e veículos. O bairro da Pedreira é um dos maiores polos comerciais da capital paraense. Nas ruas, difícil procurar algo e não achar. Tem tudo, né? Pedreira tem tudo. Todo sistema, supermercado, bancos. Eu gosto daqui, tem tudo. A gente é um bairro bem encolador. A gente encontra tudo, né? E no meio de tanto vai e vem, ainda dá para dar uma paradinha e jogar uma partida de xadrez. Em apenas quatro minutos, esses amigos conseguiram um checkmate. É um hobby já há dez anos que eu já jogo esse esporte. Eu trabalho aqui também. A gente joga aqui. O bairro da Pedreira tem avenidas modernas e arborizadas. Extensas com 40 metros de largura, projetadas pelo intendente de Belém, Antônio Lemos, na virada do século XIX para o XX. Hoje, as largas transversais asfaltadas se diferem bem da memória dos moradores. O bairro aqui, para onde eu morava, era ponte. Era lamaçal, era agapó. Hoje em dia está tudo asfaltado, graças a Deus, né? A avenida Pedro Miranda é a principal do bairro. Aqui estão localizados bancos, comércios e o mercado. Já a avenida Marquês de Erval é a primeira via parque de Belém. Possui mais de três quilômetros de ciclovia, parques infantis, academia ao ar livre, calçada padronizada e jardins. Aqui eu gosto de tudo, né? Eu nasci, me criei aqui na pedreira e adoro. A identidade do bairro foi imortalizada pela escritora paraense Eneida de Moraes, como pedreira do samba e do amor. Uma referência aos bailes carnavalescos, ocorridos no bairro em meados dos anos 50. Em homenagem à escritora foi criada uma praça no bairro. A Praça Eneida de Moraes é um dos símbolos do bairro da Pedreira. Além de delimitar as divisas com o bairro do Marizal, ela também foi palco de momentos históricos para o Pará. Foi aqui que no final da década de 90, os sem-terras aguardaram o início do julgamento para o caso de Eldorado de Carajás. Infelizmente, hoje, a praça encontra-se totalmente abandonada pelo poder público. Hoje, o carnaval tem um palco único. A aldeia amazônica Davi Miguel é o sambódromo de Belém, utilizado também para vários eventos culturais. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho